Olá pessoal, aqui é o Renato Santini da Loja Atomontanha, trazendo para vocês mais um Novidades da Semana. Bom pessoal, para começar, trago uma novidade que vocês gostam, toda vez que eu trago esse item, vai embora, que é mais um relógio, uma novidade aí da Cássio G-Shock, aqui na Loja Atomontanha. Dessa vez temos o modelo GX56BB1DR. Esse é um modelo, né, que eu estava discutindo aqui, que ele é aquele modelo clássico da G-Shock, né, mais bombado, né. Ele é um modelo aí, um dos mais robustos que você vai encontrar, dessa linha mais de entrada. E esse relógio vai ter tudo aquilo que você precisa para, né, um relógio casual e que vá para a sua aventura e que aguente a pancada, né. Ele tem diversas funções básicas como cronômetro, alarme e outras funções básicas. E aguenta aí 200 metros de profundidade e tem aquela resistência já reconhecida da marca G-Shock. Além de ter seu visor em vidro mineral. Se você quer um G-Shock, essa é uma ótima opção para você começar. Agora um outro item que chegou aqui na Loja Atomontanha e que é uma evolução do que a gente já tinha, são as novas meias Lorpen Eco. Várias versões, né, por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos a Light Hiker e também a Trekking Thermic Eco, né. Tanto na versão Thermic Eco e na Trekking Light Thermic Eco. Qual é a principal diferença dessas meias? É que elas estão utilizando 100% aí dos seus materiais recicláveis, né. Então você está aí contribuindo para o meio ambiente, utilizando uma meia térmica da Lorpen aí, né, que vai ter aquela capacidade térmica já reconhecida no mundo, né. Tanto para a sua atividade numa caminhada mais leve, quanto numa caminhada mais longa, tanto de uma expedição, né. As meias Lorpen são a melhor opção para a sua atividade. Seja ela uma corrida, uma caminhada, uma expedição longa, uma subida em alta montanha. A Lorpen tem a meia ideal para você. E ainda falando de Eco, né, nós temos aqui a nova barraca Eco Trail 2 da The North Face, né. Essa barraca aí que já vem com seu tecido, 100% do seu tecido reciclado, né. Uma barraca aí que tem coluna d'água no seu piso de 3 mil milímetros e no seu sobreteto de 1.500 milímetros. Essa barraca possui duas portas laterais, né. Isso é perfeito aí para quem tem uma barraca para um camping mais leve também, né. Ou até mesmo para um acampar aqui no Brasil. É uma ótima opção. Além disso, né, ela pesa aí 2,950 kg. E tem suas varetas em alumínio. Sim, são bem resistentes, né, para aguentar aí a sua atividade, né. Sua, seu acampamento aí, principalmente em acampamentos de 2 a 3 dias aí que, né, é o ideal para uma barraca como essa para você fazer aí suas viagens. Lembrando que essa é uma barraca para duas pessoas, né. Então ela fica perfeita para quem estiver sozinho e duas, né, aí com um pouco mais de restrição de espaço, certo. A barraca Eco Trail 2 da The North Face já está disponível na loja da Montanha. Agora um outro item da The North Face que eu não tenho aqui nas minhas mãos, mas vocês vão estar vendo as imagens agora que chegou aqui na loja da Montanha. É o saco de dormir da The North Face One Bag. Sim, esse é um saco de dormir bem diferenciado, tá. Esse é um saco de dormir que eu com um volume de 9 litros, né, completo. Ele pesa aí 992 gramas, mas isso pode ser mudado. Por qual que é a principal diferença desse saco de dormir? É que ele pode ser utilizado de três formas diferentes. Sim, ele vai de temperaturas de 2 graus positivos até menos 15 graus negativos, né. Então você tem aí um saco de dormir muito diferenciado de qualquer modelo que a gente já teve aqui na loja da Montanha, né. Você pode utilizar só a parte de pluma, você pode utilizar só a parte mais fina, né, só para ser como se fosse um liner. Ou então a combinação de uma segunda parte que utiliza o Heatseeker Pro, né, um tecido sintético que vai aí te manter com uma temperatura aí próximo a zero. E a combinação dos três aí que vai elevar aí a potência para menos 15. Então esse é um saco de dormir que serve tanto para utilizar no Brasil, quanto para utilizar no Brasil no inverno, quanto ainda para uma expedição aí em alta montanha também, certo? Além disso, esse saco de dormir utiliza a pluma 800, né, altíssima qualidade, que vai aí manter a qualidade, né, de aquecimento do seu saco de dormir por muito mais tempo e também, né, durante a sua atividade. E para finalizar, tenho aqui em minhas mãos, eu sei que vocês que são montanhistas de verdade, escaladores, gostam de itens casuais aí para usar no dia a dia e dessa vez não é diferente. Chegou o moletom da La Esportiva aqui na loja da Montanha, né, para você que quer reforçar sua paixão por essa marca, né, que é a melhor marca de botas e sapatilhas do mundo, né, e que tem a roupa de altíssima qualidade também. Então, o moletom da La Esportiva já está disponível, é um moletom modelo canguru, né, que tem os ajustes aqui, tem gorro para a cabeça e também o elástico na barra. Se você é fã aí da La Esportiva, esse é o moletom perfeito para você. Bom, pessoal, se você gostou de algum desses itens que eu apresentei aqui para vocês, os links estão aqui na descrição, não deixa de clicar aqui, conferir e comprar o seu, se for o ideal para a sua atividade, certo? Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos para eles conferirem as novidades aqui da Loja da Montanha e também não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho para receber mais notificações de vídeos aqui da Loja da Montanha, certo? Espero que tenham gostado porque semana que vem tem mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho